A CIDADE NO BRASIL Fala ai seus filhos mas prostituta barata Mano vou ter que fazer tudo de novo não Isso O que é o ban... tem um puxa para a branca Mas que merda bucetuda Ai que lixo mano Talvez tem que fazer o círculo Cheio de verminosos Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Ah se eu sou de vida eu sou prejudicado né graça Que bosta velho Vai para o quinto dos vinhos inferno da puta que te pariu mano Como que eu vou fazer esse desgrama aqui agora? Tífico Um pouquinho Tiga ыми 은 Desnive TSC Fica feito besta retardado dessa merda! Ah, do biscuit! Mano! 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 Sem um pingo de maldade! Ai que bosta, 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 bosta ao quadrado! Sem igual caminhão de lixo, você cheira laranja podre! Tô achando que tinha que ter feito aquilo lá primeiro! Tchau! 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 Faca esse YouTube, nossa meu! Toda vez aquela merda abre, eu que preciso... O bicho infeliz do satã, mano! Puta que me encana! Mas eu vou mostrar quem que é o deus dessa porra! Você vai ver, você não tem um quinto do meu poder selvadio! O bicho infeliz, mano! Oh bicho infeliz, mano! Vou ficar aqui, não vai! Olha lá! Que bosta, velho! Mas tem que fazer o círculo, né? Olha lá! Que bosta, velho! Mas tem que fazer um círculo, né? Hum, tem nem coisa que mais é... Ah, bichos, sardinco! Maybe... Olha lá, se fosse do outro lado... Ai, sério que sacanagem? Não pode ser! Essa água do rio Tietê deve ter poluído a cabeça dos caras! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? deixa aquela bosta nossa mas é uma cabeça de bosta cabeça de pica rebatando o bicho desgramento não está de marcar essa puta enforcada ah está brincando agora começa a desmoronar o bagulho e aí e aí e aí e aí Algo muito ruim vai acontecer aqui, fico olhando. O poder do viadinho. O poder do viadinho, fico olhando. O biscote. Ah, tem que controlar os pegos na merda da estande. Olha que música foda. O poder do viadinho está dando um lag mal. O poder do viadinho está indo para frente. Mas o gostoso é andar de re. O poder do viadinho está indo para frente. 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 É aqui mesmo, não é? Tente não fazer nenhum som, ok? Que doce de gente asmática, quer ver o senhor? Tente não fazer nenhum som, ok? O que eu tenho que fazer no bagulho? Eu tenho que fazer no bagulho. 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 até ela passar mal. Nossa, o Sleeve é uma merdição. Por que foi o retardado que fez isso? Ué, não queimou o Bung? Ok. Ah, vai tomando medo do cu. Não, não. E você tá nesse monte de bosta concentrado? É P.I. dando o nariz do Matusalém. Aí ele vai me pegar, mano. Não sei como, mas... Charmes. Fazer um charme. Ai, Penélope charmosa. Como eu queria cheirar só na água. Não tem nada que ir para o maroto, não. Acho que não. Não tem nada que ir para o maroto, não. Não tem nada que ir para o maroto. Nossa, mano, que merda. Trocou o Bung aqui. Flipido. Tem que ter o cabelo flipido. Nossa. Ah, me fez trocar o Bung. Tchau. Muito bem. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Seja ruim. Tchau, pai. Pai. Olha, tem mais alguma coisa aqui, o chato tem que ficar mudando aqui, isso que é chato. A gente tem outro baluzinho aqui, tudo isso por causa de jujuba? Vamos embora desse assalto, muito cretino aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outro baluzinho. O baluzinho está infelicidando. Essa cadeira de papo sem vergonha. Mano, impossível passar o que acabou a orenha. Vamos lá. O baluzinho está infelicidando. O cara é retardado, doente. Aí está vindo. Já era. Nossa, mano, o cara não... Claro, o cara não me viu. Agora vai miserávelmente. Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. O cara não ouve. Para onde é que é? Open. Teared. Que cara de estátua que é que eu não lembro. Ai, pegou. Ai, agora ele vai me pegar. Ai, agora ele vai me pegar. Não tem como dar com a salvadinha, safada. Estou no meio de um mato sem cachorro. Mas que bosta. Bosta azedo com mandioca. Bosta azedo com mandioca. Ai, que susto pra ser conto, gente. Estraga. Bosta azedo com mandioca. 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 A gente para a Terceira Guerra Mundial para procurar a Tazos. Eu sou uma cabeça de abroba, eu sou o fantasma do Halloween. Esse mesmo seus vacilão, peido horreiro de nada. Tá pensando que vocês é o quê? Co de merda. Tá vendo? Tchau.